E aí, tudo bem? Como que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. E bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aí desse canal maravilhoso. Deus que hoje aqui, nossa, é uma parada meia doida com a gente. Aqui a gente faz sempre uma coisa diferenciada. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, dá likezão pra fortalecer e bora lá. Vamos ver o que vai acontecer hoje, porque hoje eu tô sentindo que a parada tá começando a ficar doida, mano. Eu quero terminar logo esse jogo, porque já estão lançando a temporada 9 e a gente tá na 3 agora. Então bora lá que eu vou convidar você pra gente poder participar aqui logo dessa cena, beleza? Caiu de paraquedas, já se inscreve aí, likezão maroto pra fortalecer, beleza? Então bora. Decidi deixar a parada toda verde aqui, ó, pra ficar maneiro, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar a musiquinha aqui do Duskwood. Porque a musiquinha sem Duskwood, sem musiquinha, não é Duskwood. É, realmente. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o Rick e a Cleo no último episódio, eles pararam, a Cleo parou de falar comigo e chamou o Rick na surdina. Chamou ele e eu quero ver o que ela vai falar pra ele, essa lazarenta. Vamos lá. Vamos, é, eu queria te falar algo. Olá, o que houve? Na última vez que fui correr, eu pulei a sua cerca. Ouvi vozes e antes que eu pudesse perceber o que estava fazendo, me vi pulando a sua cerca. Hã? Ela tá doida? Isso parece uma completa loucura. Não, parece não. Ah, tanto faz. Quem se importa? Você tem certeza? Eu não sou assim. Ouviu vozes lá na casa, lá na oficina do Rick? Se você quiser me compensar, posso pensar em algo. O seu mundialmente famoso bolo de pirâmide. Estou dez passos à sua frente. Bom, aqui é o seguinte, ó. Esse é um chat de... Que o hacker libera pra gente poder ver o que os outros estão conversando pra gente tirar a conclusão, beleza? Então, só pra você entender. Aqui ela já estava fazendo bolo pro Rick, né? Ou sei lá, o bolo. E o Rick falou que queria um pedaço pra pagar o que ela fez. O que ela falou que pulou a cerca. Não sei qual que é a questão. Mas beleza. Vou deixar lá na sua loja mais tarde. Só se você não for pular a cerca de novo. Haha. Eu não vou. Não se preocupe. Ó, aposto, Cléo. A propósito, Cléo. Era eu discutindo com o Paul. Paul. Eu não vou falar Paul. É isso aqui. Ô, por que que fizeram isso, mano? Eu vou falar com o Paul, né? Vamos colocar Paul, tá bom? Vamos chamar de Paul. É, beleza. Você disse que eu vi o Vozes. Bem, era eu... Não, era meu pai e eu. Você sabe como ele é. Você não precisa me dizer, Rick. É só no caso. É, você ouça a Vozes vindo da loja novamente. Ah, eles são vizinhos, eu acho. Ela se perdeu lá fora de novo. Porque ele não estava prestando atenção. Triste. Estou ansioso pelo bolo. Rick e Southline. Eles são assim, né? Eles desligam na cara e não falam nada com ninguém. Acabou. Jesse, olha lá. Eu sei o que fazer. Tenho mil por cento de certeza que a biblioteca teve um livro sobre o homem sem rosto. Por que não pensei nisso antes? Hum, essa daqui é o grupo que a... Esqueci o nome dela, ó. Esqueci o nome dela, mano. A Jesse. A Jesse e o Rick, beleza. A Jesse e o Rick me adicionou nesse grupo a conversar sobre a lenda e tal. E se a gente conseguir alguma coisa só pra descobrir sobre a Hannah, né? Então aqui, ó. E a biblioteca está fechada quando você sai do trabalho. Ah, verdade. Mas eu poderia fazer isso durante o meu intervalo. Isso vai demorar muito. Ela não tá gostando do que ele tá falando. Comente se você tiver certeza exatamente qual livro pegar. Túlio. Que sou eu e não editor. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Por que ela mandou com esse coração? Preciso urgentemente da sua ajuda. Você poderia verificar se a biblioteca de Dusty Wood tem um livro sobre homens sem rosto? Ou das lendas em geral? Como? Você sabe que eu não sou de Dusty Wood. Não sabe? Como eu vou fazer isso? Eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer... Tá. Como eu vou fazer isso? Porque eu, sinceramente, eu não sei, cara. Não sei se tem como. A biblioteca possui uma ferramenta de pesquisa que todos os livros tornam-se uma pesquisa realmente fácil. Então vai você, mano. Pelo amor de Deus, por que eu tenho que ir, cara? Você pode descobrir se eles têm um livro que possa nos ajudar. Aonde que eu vou ver isso, cara? E se você encontrar um livro que atende aos nossos critérios, anote o número para que eu possa ir pegar durante o meu horário de almoço. Tomara que o hacker... Como que eu... Mano, como que eu vou fazer? Eu não tenho, mano, duas respostas que não tem sentido. Eu ia falar uma coisa para me queimar com ela? Como que eu vou... Mano, e agora? Como eu disse? Entre na página e digite a palavra-chave. Então me envia o número do livro para que eu possa ir pegar. Mano, eu acho que eu vou ter que pedir... Mano, tomara. Vou ver o que posso fazer. Porque, mano, eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Eu acredito em você. Aqui está o link. Ah, tá. Beleza. Me mandou o link. Mano, é sério. Ela tem o link do bagulho. Ah, mano. Para com isso, né? Homem... Não, não está digitando. Homem... Não está digitando. Homem em rosto. Flora e fauna. Flora e fauna em Deskwood. Escritório... Está escrito por... Meia-noite em Deskwood. Uma coleção de lendas históricas. Tá. A vida durante a peixe negra é escrito por tal... Eu acho que esse daqui, ó... Meia-noite em Deskwood, né? Eu acho que é melhor. O livro, 39814. 39814. Vamos chamar ela aqui. 39814. Jesse... Como que eu vou falar com ela agora? 39814. É o livro certo. Encontrei. 39814. É isso mesmo, né? Eu acho que é esse. É o mais provável. Não sei. Ó, o Rick ficou online. Agora o Rick vai embaçar na nossa porque ele não queria que a gente ajudasse. Obrigada, obrigada, obrigada. Espero que não me seja certo de nada. Não precisa me agrade... Me agradecer. Bom, legal. Agora eu posso pegar o livro durante o meu intervalo. Jesse está offline. E o Rick está offline. Ele só apareceu pra ler. Ó lá o Jake. Túlio, conseguiu o número do Polk. Demorou. Muito bem. Que diabos é Polk? Vamos colocar aqui. Quem diabos é Polk? Vamos fingir que não sabemos. Mas a gente sabe. Ele vai falar pra gente chamar ele no... No... É uma conversa misteriosa. Estava brincando. Ok, me lembrei. E o que mais? Estava brincando. Por que você demorou tanto? Esquece. Eu acho que o humor não é sua praia. Por que você demorou tanto? Porque ele é o Thomas, mano. Eu tenho certeza que esse cara é o Thomas, velho. Muito engraçado. Ele não gostou. Acho que ele não curtiu, não. Não se esqueça. Você tem que ligar pra ele. Ligar? Tu sem crédito. A conta dele está configurada para rejeitar qualquer mensagem automática. Eu pensei que iria apenas conversar com ele. Você estava tentando adicioná-lo? Eu acho que ligar pra ele é bem melhor mesmo. Eu não quero ligar pra ele, cara. Vamos ligar pra ele. Vamos lá. Vamos ligar pra ele e vamos ver o que vai dar. Ótimo. Concordo com você. Uma voz às vezes revela informações perdidas em mensagens. Eu entendo. Mas por outro lado, o risco dele descobrir a verdade é muito maior. Por que você não faz isso? Porque se você colocar sua voz, vão descobrir, né? Até mesmo que ele falou o nome dele, mas eu acho que não é. Frank. Zik. Sangue no zóio. Eu simplesmente não sou uma pessoa certa para o trabalho. Mano, ele hackeia tudo. Faz o caramba. Tudo de tal. E fala que não tem coragem de ligar, né? Ok. Acho que você deveria ligar pra ele agora. O número dele é 89350. Eu vou colocar o fone aqui pra mim ouvir o que ele vai falar. Vamos lá. Só posso te ouvir. Não consegui falar com ele. Bom dia, estranho. Este perfil é privado. Bom dia, estranho. Quem é? Pra você também. Olha como a gente fala com o cara. Pra você também. Desculpa, a conexão estava uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria! Você conseguiu meu número com quem? Eu acho que... Pera aí. Você conseguiu meu número com quem? Eu acho que você conseguiu. Isso mesmo. Isso mesmo. Marcos me deu. Isso mesmo. Tomara que ele esteja falando do hacker. É o Jake? Ah, muito bom. Muito bom. Você é minha quinta pessoa hoje. Bom pra você, certo? Isso é uma coisa ruim? Vamos ver se é uma coisa ruim, né? Vamos tentar tirar algumas informações aqui. Que nada. Não há limite. Não se preocupe. Eu não tô preocupado. Deveria estar. A única coisa que importa é que você traga o que foi dito no anúncio. Você quer dizer anúncio? Mano, vamos... Vamos... Eu não tenho certeza. Mas vamos ficar atento aos erros. Que... É... Tipo assim... Isso pode influenciar depois de uma conversa futura pra gente descobrir alguém aí, hein? Vamos ficar atento. Quem erra aqui... Vamos ver, ó. O que você quer dizer com anúncio? Anúncio? O anúncio? Ah, certo. O anúncio. E agora? Eu caio na dele? Meto louco? Hã? Falou? Ele vai descobrir que a gente não é o que ele quer. Ah, certo. O anúncio. Anunco, anúncio, tanto faz. Só vá até a loja e traga a coisa com que você... Ou pode esquecer o desconto. Ah, cara. Mas eu perdi a coisa. A única razão pela qual eu estou aqui é por causa do desconto. Hã... Que tipo de enganação é essa? E que eu perdi a coisa? Vamos falar pra ele que eu perdi a coisa? Eu nem sei o que é. Mano? Mano? Eu não acredito, mano. Nossa, que estranho. É tão ruim falar sobre o que você não sabe, tá ligado? Eu não gosto muito de fazer isso. Acho que vou ter que enviar o papel pra você. Ótimo. Eu agradeço. Boa! Ele vai enviar o papel pra gente, pra gente descobrir o que é. O que será que é o anúncio? Na verdade, ele estava metendo louco. Não era um erro, tá? Ele estava metendo louco. Então, estou fazendo isso pra que o velho veja que estava certo. Ele disse que dar um desconto e postar um anúncio era uma má ideia. Vamos lá. Pokest Offline. Agora eu vou ler pra você aqui o que está escrito. Peraí, deixa eu abrir o meu Google aqui. E vamos descobrir o que está escrito. Traduzir. Vamos lá. Vamos lá. Peguei aqui. Agora eu vou fazer a tradução e a gente vai descobrir o que está escrito. Nessa primeira aba aqui está escrito o nome da empresa, eu acho. Chama Gearbald e Sons. Tá vendo? Aqui embaixo está escrito Forte como Aço. Aqui em cima não traduziu. Então, não vou conseguir ver. Tá vendo essa parte aqui, ó? Luxmeat. Tá vendo? Eu não sei o que é. Aqui embaixo está assim, ó. Alguma pergunta número 89, 350. 10% aqui deve ser o desconto. Paga o cupão para obter 10% de desconto na... Peraí, que bugou aqui, ó. Tá. 10% de desconto no seu compra de chave. Não entendi, velho. Ele vende chave? Ali deve ser o nome aqui. Mano, é o seguinte. Parece que ele vende chave ou algo do tipo, mas está escrito muito errado isso daqui. Então, eu creio que a gente vai ter que ficar atento a isso. Bom, aqui é o seguinte. Vamos lá. Conseguimos o número do Polk, né? Falamos com ele de acordo com o Jake, que é o hacker. Ele falou para a gente chamar ele. E o Polk supostamente estava esperando alguma coisa que esse cara trouxesse. Ele pensou que eu era um cliente, que chamou ele pelo anúncio, que ia trazer alguma coisa para ele. O que era? Eu ainda não sei, porque ele ficou offline logo em seguida. Então, ele deu um panfleto lá, né? Tirou uma foto do panfleto, que ele fez um anúncio, que ele falou... Supostamente alguém estava desacreditado dele, não acreditava que era possível ele conseguir. Então, ele criou esse anúncio e agora estão chamando ele por causa disso. Só que a gente é alguém um pouco mais especial, que tem alguma coisa que iria levar para ele não comprar, entendeu? A gente não sabe ainda direito o que é. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, ó... Likezão, fortalece a gente aí, que ajuda demais de coração. Beleza? Então, tamo junto. Cade paraquedas ficou até o final. Se inscreve no botãozinho vermelho, que é very important. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.